Bom, deixa fazer outro videozinho rápido aqui. Achei na maleta de ferramenta jogada, até esqueço dele. É um estilete trapezoidal. Já tem acho que um ano e pouco que eu comprei. Tá vendo? Pra quem gosta de um que é um estilete pequeno que não ocupa muito espaço, tá vendo? Você aperta aqui pra ter uma trava de segurança. Pra abrir, você abre, só puxar aqui. Pra soltar a lâmina, você aperta esse botão e libera a lâmina. Lâmina trapezoidal, pra quem conhece. É bem útil. Não é tão caro, porque esse tipo de estilete chega a passar dos cem reais. Mas esse aqui é tipo de quarenta e poucos reais. Numa loja, loja de construção, bem conhecida aqui em São Paulo. Olha essa marca, Redline. Acabou saindo aqui. Tava escrito de branco, acabou saindo. Ela só não tem aquele decapador de fio. Aqui, ó, que tem... Eu vejo um monte, principalmente na China. Esse mesmo modelo, que ele tem um decapadorzinho aqui, ó. Só que depois eu faço. Pego uma... Faço um... Um recartilhado com um furo aqui, um rasgo. E fica exposto aqui, eu consigo decapar. Só medir o tamanho aqui. Mas era bem útil. Baratinho. Quem precisa de... Estilete, realmente, você não usa pra cortar. Que nem você pega a lâmina grandona, o pessoal corta e tá usando do jeito errado. Ele serve mais pra ter um corte, tá vendo? Você tem 30 milímetros de... De lâmina exposta aqui. Não é muito perigoso. E você consegue fazer o que você tem que fazer com estilete, né? Porque a função dele não é você cortar pão frio com ele. Então... Já tá o tamanho ideal pra uso aqui, ó. Tem som até menores, né? Então pra abrir uma caixa, ou cortar alguma coisa, apontar um lápis... Então você já tem um estilete seguro pra isso e o bom. Pequenininho. Pode pendurar no bolso. Tem empresas que eu vou, que é cliente lá de onde eu trabalho, que não pode... Só pode esse tipo de trapezoidal. Se você tiver com estilete, com aquela lâmina que expõe mais que isso aqui, eles já barram. Você tem que deixar no armarinho lá e entra assim em ele. Então tá aí. Uma dica de estilete, tapezoidal, tipo canivete, né?